Olá meninas e meninos! Olha, hoje tá friozinho e olha como eu tô super mega casalhada. Bom, o vídeo não é a respeito do frio não, o vídeo é a respeito do quê? A minha caixa da Jequiti chegou, olha, hoje eu já até abri o plastiquinho pra ficar mais fácil, né? Aqui, adoro essas caixinhas da Jequiti que eu vou falar, mas são umas caixas boas, eu tô até pensando em cobrir elas com papel de presente, sabe? Pra colocar coisinhas dentro, porque é uma judiação, uma caixa tão boa, eu gosto bastante dela. Bom, chegou hoje, ó, a nota tá aqui, o boleto vai vencer que dia? Deixa eu ver, dia 19 do 9, tá? É isso mesmo, vamos lá. Eu vou rasgar o saquinho, que é melhor, tá? Então, eu vou abrir o saco, porque não dá pra ser diferente, né? Olha, essa colônia aqui é a colônia desejo, ela eu peguei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete colônia dela, acho que tem oito, acho que tem oito colônia dela, acho que tem oito, deixa eu ver, mais uma, oito. Peguei dessa azulzinha aqui, que é a magia, vou ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, nove, dez, onze colônia dessa, da azul. Ah, eu peguei mais uma também, da desejo, tem uma a mais. Aí, o que que acontece? Vamos lá. Peguei essa colônia do Rodrigo Faro, é encomenda da loja. Rodrigo Faro é único, Rodrigo Faro único. E também, vamos lá, o que que eu comentei pra mim? Aqui tá falando sua caixa 100% conferida, ok? Beleza? Tá bom, né? 100% conferida já tá bom, né? Quer dizer que estão se preocupando com isso, né? Aqui fala alguns tratamentos de cabelo, aí chegou o catálogo da colheita da Jequiti, da 13, que eu pedi, eu comprei da 13, com a Adrena Galisteu, olha que linda a Adrena Galisteu. Chegou também a semente da Campanha 14, e chegou também da 13. E o da 14 é a Paula Fernandes. Bom, depois eu mostro o catálogo pra vocês. O que que eu pedi, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir pra ficar mais fácil, né? Eu pedi também pra mim, que eu queria muito a toalhinha da Nina Secrets. São três toalhas, pra tirar maquiagem, e eu vou fazer vídeo em breve pra vocês. Esse é pra mim, eu pedi pra mim. Pedi também, deixa eu ver, da Nina Secrets, esse esmalte Vinho Poderoso, deve ser maravilhoso, da Nina Secrets. A Nina Secrets é uma blogueira, pra quem não conhece, muita gente já conhece, mas é uma blogueira muito famosa, tá? Pedi da Tassielle Coleu, que também é uma blogueira muito famosa. Pedi o lápis dela Duo, é um clarinho e um preto. Eu pedi um, dois, três, quatro, cinco. Um pra mim, e o outro pra revender na loja. Da Tassielle Coleu, eu pedi a base dela, na cor claro a médio. Vou fazer maquiagem, vamos ver como é que vai ficar na minha pele. Pedi também a base mate clara. Eu disse, eu pedi essa base viva, base mate clara. Ela encomenda um rapaz, que ele é maquiador, ele me pediu. E depois ele falou pra mim que ele já conhece, já disse que é muito boa, então é bom saber, né, quando é boa. E pedi também, eu tô assistindo, gente, a Terra Prometida. Ai, que benção isso, né, amando, amando. Aí tô aqui de olho, assistindo e de olho. Faz parte. Aí eu pedi esse batom, que é da Tassielle Coleu. Como eu disse, essas coisinhas da Tassielle Coleu, eu pedi para mim. Mas eu vou abrir, que eu tô muito curiosa de saber a cor. Nossa. O cheiro é ótimo. E a cor, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu vou passar aqui. Ah, nossa, a cor é divina. Nossa, que cor maravilhosa, ó. A cor, o cheiro é divino. E a cor é o vinho. É o vinho. Da Tassielle Coleu. Peguei. Aqui, o que que é? Aqui é o... A rosa iluminoso. E aqui, o que que é? Marrom iluminador. Eu acho... Vou abrir, que é meu mesmo. Então não tem problema nenhum. Ai, como é que eu abro aqui? Ah, tá. Eu acho que é sombra, eu não sei. Ah, aqui é o blush. Olha que lindo o blush que eu peguei dela também. Muito lindo, lindo demais. E peguei também, acho que aqui é uma sombrinha, acho que aqui é um duo sombra. Da Tassielle Alcoléu, blogueira famosa aí. Isso mesmo. Olha que cor mais linda desse... Dessa sombra dela, ó. Então, essas fluminhas comprinhas da... Aí, lógico que a Jiquiti manda isso aqui pra gente, né? Do Roda Roda Jiquiti. Ah, aqui ó. Veio uma colônia pra mim também de presente. Porque eu mandei o pedido. Ó. Da Monster High. É a Draculaura. Deixa eu ver. Ai, que cheiroso. Nossa, bom demais. Hum, gostoso. Vou vender na loja, né? Fazer dinheiro, claro. Então, essa foi as minhas comprinhas. As coisinhas da Tassielle. Da Nina Secrets. Ó, da Tassie. E da Tassie. O que é meu, né? Esse é pra mim, ó. O blush e a sombra da Tassie. O lápis também vai ser meu. Essa base é minha. E o batom é meu. E os outros lápis é pra revender. Da Nina Secrets, eu pedi joguinho de toalhinha pra tirar maquiagem. E da Nina Secrets, eu pedi também o quê? O esmalte da Nina Secrets. O vinho. Nossa, lembra um pouquinho do batom da Tassie. Agora, o restante é tudo venda da loja. Tá ok? Então, meninos e meninas. Espero muito que vocês tenham gostado das minhas vendas. E das minhas comprinhas. Das blogueiras famosas. E eu também quero ganhar dinheiro, né? Bem, com meus produtinhos aqui, né? Espero muito...